Quer vocês queiram, quer não, eu sou uma pessoa negra de pele clara Sabe o que eu acho mais engraçado? Um monte de gente cagando pra causa, pro racismo Fazendo um doido em cima de mim, falando coisas que nem sabem, que nem vivem Pra ganhar fama acima de mim Um recadinho, seja menos Um abraço do Negrão Eu falo em nome de toda a comunidade negra de pele clara E em nome de todos os meus antepassados escravos Então vamos nos calar Descemos o nosso espaço Vocês me chamando de branco, é a mesma coisa que ele tá chamando ele de negro Ou, tá chamando ele de branco Então parem de militância e aceitem o fato de eu ser uma pessoa negra Beijo do Negrão Outra coisa que eu ia falar, até deixei o vídeo aqui O cara que aparecia no vídeo, era branco Qual cara? O do final do vídeo, esquece o Abbott Esquece aquela música do Abbott, que pra mim não interessou naquele vídeo Ah tá, você tá falando do TikToker? Do TikToker Não sei se é juro Ele era branco Ele era mais branco que você O moleque é muito mais branco do que eu É, ele era branco Ele não é negro Ele não é negro Pra mim, é uma falta de respeito Ele é o trans É uma falta de respeito Ah, não é, não é, não é Não, pra mim é Não é, mano Depois de tudo que a gente viveu A gente quem, caralho? A gente quem? Eu não vivi isso que você tá falando Toma no seu cu Depois de tudo que a gente viveu Parece até que nós éramos um casal, né? A gente? Parece até que nós éramos um casal que era contra o racismo A gente é muita gente, mano Não, depois de toda a história Um cara branco E nesse cara era um branco periferia Não era branco Era um branco boy, mano Era um branco boy Eu não aceito, mano Não era branco O Vitor O Vitor é mais negro do que ele Ele tava pouco O Vitor que nós trompas Ele tava pouco pra ser rosa, hein? O Vitor que nós trompas na lotação Se o Vitor chega e fala Mano, eu sou negro Eu primeiro vou dar risada Mas depois eu vou falar Não, você é periferia Você é periferia Você é periferia Você é negro por... Como é que é o nome? Tem um nome pra isso, mano Eu esqueci Você é um negro honorário Sei lá como é que fala Agora, aquela... Aquela passação de pano Que o senhor fez pra aquele moleque Que moleque Não, ali eu não tava passando pano Por quê? O por quê? Eu não tava passando pano Que moleque Não, ali eu não tava passando pano Por quê? O por quê? Eu não tava passando pano Pardo, segundo o meu RG É, você podia ter colocado preto Mas tá valendo Eu me classifico esse termo Porque além de pardo não ser cor É um termo tanto quanto racista E eu ter traço de uma pessoa branca Ou ter um cabelo liso Ou o meu rosto não ser considerado um rosto afro Eu sempre falo que o pardo é o cara que pode escolher Pardo é menos negro Eu sou um negro Mas é maravilhoso ouvir ele falar isso É maravilhoso, é do caralho Eu vi esse moleque falar isso Porque esse moleque literalmente quer ser negro Que moleque? Não, ali eu não tava passando pano Por quê? O por quê? Eu não tava passando pano Eu vivi, eu vi Isso não... Tipo assim, eu vivi Quem mudou isso foi o pagode, mano Escuta o que eu vou te dizer Tá ligado? Não foi o samba Não foi o samba O samba é uma coisa, o pagode é outra Foi o pagode, mano O pagode mudou isso Eu vivi um tempo Em que o cara que era pardo Ele dizia que ele era branco Ele não dizia que ele era moreninho Ele dizia, eu sou branco Na minha cara, assim Eu falava, irmão, você não é branco, mano Ah não, mas o meu pai é negro A minha mãe é branca Mas eu nasci branco Eu falo, não, você não nasceu branco Desculpa, branco não é isso Tá ligado? Você também não é negro Mas tipo assim, vamos achar aqui Você tá na classe do papelão molhado É, você tá na classe do papelão molhado Mas tipo assim E eu, mano, eu vi Por isso que eu falo Por isso que eu falo sempre uma frase Que o cara branco, ele pode O cara pardo, ele pode escolher Tá ligado? Ele tem o direito da escolha Ele pode dizer que ele é negro Ele pode dizer que ele é branco Tá ligado? Porque os meus olhos não veem isso Mas tipo assim Eu acho foda ouvir ele falar isso Eu acho foda porque eu vi, mano Eu vi, eu vi Eu vi a mina que nascia A explicação dele foi terrível, pai Pode tomar no rabo Mestícios de espanhóis Minha mãe é negra Eu não tô feliz E meu pai é branco Horrível A explicação horrível Ele só consertou quando ele falou Meu pai nasceu branco Minha mãe é negra Ou vice-versa, não lembro Tá ligado? Mas tipo assim Eu fico feliz, mano De verdade eu não tô zoando Eu fico feliz de verdade De ver ele falando isso Porque eu vejo que Não é ele que mudou São os tempos Os tempos mudaram Os tempos mudaram O pardo, ele se tratava Como quase branco Um vando da vida Um vando da vida Tá ligado? Ele era pardo Mas ele Ele não se tratava como negão Eu sou negão Pra caralho Ele não se apresentava assim Agora o cara do pagode Ele se apresentava assim Ele nascia pardo E ele falava Mano, eu sou negão Sou negão Curto música de negão Curto black de negão Não sei o que de negão Já o racionais Já o rap não O rap trouxe um orgulho Pra quem já era negro Ele não trouxe um orgulho Pra quem era pardo Ele não fez o pardo Ter vontade de ser negro Ele fez o negro Ter vontade de ser mais negro O negro que era tipo Da minha cor Ele queria ser preto Tá ligado? E quem trouxe isso Foi o rap O rap trouxe isso Tá ligado? Ele trouxe um orgulho diferente Ele trouxe um Ele trouxe um Como que eu vou dizer assim? Ele tirou a venda Ele tirou a venda Só que Ver um moleque daquela cor Falar assim Mano, eu sou negro Por quê? Porque minha mãe é negra E eu decidi que eu sou negro Tipo Ele decidiu Ele escolheu Ele escolheu Porque se você olha pra ele A boca dele não é de negro A nariz dele não é de negro A testada dele não é de negro O cabelo dele é negro É aquele moleque virar pra mim E falar que é negro Mas é porque eu vi, mano Tipo assim Os moleques negros hoje Fica puto Ele só queria like Ah, não sei Pra mim ele só queria like Que se dane a opinião dos outros A minha opinião é essa Pra mim ele só queria like E queria ser desses Ai, eu amo isso Às vezes ele nem gosta de negro Hã? Tá aí Eu tenho a sua opinião Eu tenho a sua opinião Às vezes ele nem gosta de negro Mas ele quis expor lá Que ele era negro Pra meter o louco Sei lá, mano Eu não sei Achei bem falso Achei bem Mano Achei bem cala a boca Mano Não pode pensar assim Eu não consigo chegar no senhor A molecada pensa assim Você viu Eu não tenho nada Você viu os comentários dele? Os comentários do vídeo dele? Foi quase que ele matou Ô, mano Os comentários do vídeo dele A molecada hoje é radical Eu não consigo chegar no senhor E falar Pai, eu sou negro Ah, eu riria da sua cara Eu não consigo, mano Não vai no seu rabo, caralho Não vai no seu rabo O que seria, pai? Se eu falei, pai A gente é dois negão firmeza Não é, não Não é, não Não é, filho Não é Não, tô falando sério, pai Não, 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 não Pai, olha isso Não, não, não Nem que você passe uma semana na praia Torrando Volte com câncer de pele Sinto muito Aí alguém pode chegar e vir e falar Caique, então você é branco Eu falei, tá, mano Eu não gosto de ser branco Tá ligado? Eu tô na classe dos morenos Por que não pode ter a classe dos morenos? Eu fico puto com quem fala isso Aí eu Com quem fala, é Eu não sou, eu não sou Não sei se é pardo, moreno Não sei como se fala Moreno pra mim Moreno pra mim é um xingamento Mano, não sei Moreno pra mim é Eu quero o meu termo Eu tô no Brasil Eu quero estar no meu termo Eu não sou nem branco nem preto Eu quero estar no meu termo Eu não posso ter o meu termo Então, mas qual que é o meu termo? Não sei, mano Alguém tem que inventar o meu termo Menos negro Pardo é zoado Só quem é branco de verdade aqui no Brasil É a elite É E ela Sabe por que eu falo isso? Porque a elite de verdade Ela não é nem branca Ela é rosa É É os branco-rosa É igual aquele balofão lá Que era É os branco-rosa, tá ligado? É os branco-rosa Os branco-rosa Quando o cara é branco-rosa Aí eu já falo Mano, esse maluco aí já E eu não consigo olhar no Brasil Olhar e falar No Brasil tem brancos e negros Não tem como olhar no Brasil E falar No Brasil tem brancos e negros Não é que nem nos Estados Unidos É, nos Estados Unidos é literalmente negro Negro É igual quando você assiste uma série da Inglaterra Uma série britânica Você olha, mano O cara é negro, ele é negro Mano, ele é negro E o cara que é branco Mano, o senhor é tipo, mano Moreno lá É, eu sou tipo indiano É, indiano pros caras O cara que é negro O cara que é negro, ele é negro Eu tava, não lembro que série que eu tava assistindo Ah, quer ver uma série boa que você vê isso? É a do Lupin É A série do Lupin, velho Já viu o Lupin? O Lupin é tipo negro O Lupin é negão-negro Mas quando você vai ver os caras O amigo dele que é branco Ele não é branco normal Ele é branco Pálido, tá ligado? É branco pálido, mano Tipo, você vê através do cara, mano Tá ligado? Então, mano As vezes as pessoas falam na mão frescura Ai, eu não quero colocar pálido Eu fiquei feliz, mano De ver aquele moleque assim, mano Ah, eu falei Vai se fuder, moleque Você é branco, mano Fiquei feliz, mano Fiquei feliz de ver aquele moleque assim Porque assim Eu já vi os moleques Negro, mano Queria ver uma coisa que me doía Era ver o moleque Imagina a festa de negros E aquele moleque lá Era ver um moleque Ver um moleque que nascia com a cor da lana Dizer que era branco Tá ligado? O moleque nascia com a cor da lana A cor da lana O cabelo da lana E falava assim Não, eu sou branco Aí eu falo Não, irmão Você não é negro Mas também Não, branco Branco? Tá ligado? Olha o alemão ali Aquele moleque é branco Olha os bagulho que me deixaram Mano, eu acho que eu seria cancelado Só falar assim O moleque tinha medo, mano O moleque tinha medo Mas eu não consigo, pai Olhar pra mim Na minha época Não existia um racismo do tipo Todo mundo odeia o Cris Mas tipo assim Era um bagulho meio Mano, era velado, tá ligado? O que os caras falam que hoje é velado Na minha época era, mano Era tipo assim Era a segunda classe Então o que que acontecia? Ou você era a faca na caveira Como era os negão que eu trombava Ou então, meu filho Mas eu não quero Eu não consigo olhar pra mim, pai Eu não consigo olhar pra mim E falar, eu sou negro E também não quero olhar pra mim E falar, eu sou branco Porque pra mim eu não sou branco Branco é É os caras da elite lá Lá de Alphaville Daqueles condomínios De teus murão, tá ligado? E você passa e é da ponte pra lá Realmente Parece que é um lugar Que é fora do Brasil Lá, sim, é branco Os brancos dos caras Que saem, dão uma risada E tá vermelho Alphaville, os caras é branco mesmo Fala aí, pai Minha mãe é branca Alphaville, os caras é branco mesmo Minha mãe é branca É rosa, mano Tipo assim, então eu não consigo olhar pra mim E falar, eu sou branco Minha mãe, você aperta a minha mãe Ela fica vermelha, caralho Você olha os caras assim Você tá amando Você aperta o braço da minha mãe E sai vermelho o braço da minha mãe Eu me sinto em outro país É um bagulho, é louco Mas eu também não consigo falar Eu sou negão Por isso que eu falei Eu quero o meu termo pra mim, mano É que você é pobre É O pobre não tem boi É foda O pobre não tem boi, mano O pobre pode ser branquelaço Se ele é pobre, é um abraço É pobre Se a pessoa fala Qual que é a cor que você tem? Cor pobre O meio termo é o pobre Qual que é a sua cor? Pobre Você é branco ou é negro? Eu sou pobre, mano Pobre Pobre não consegue escolher Pobre você pode ser loiro É mesmo, pode ser loiro Você pode ter Você quer ver um bom exemplo? Se alguém falar Você pode colocar pardo Você pode colocar pardo Você já fala Você não pode colocar Todo o Nicolas Cagezinho Ah, o Daniel Ele é pobre Tá ligado? Ele é branco? Não, ele é pobre Se alguém falar pra ele assim Que cor sério? Branco? Não, não, não Pobre Pobre Você é pobre Pobre É isso O que você quer colocar no seu RG? Negro? Branco? Pardo? Tem pobre? Tem pobre Periferia? É isso, caralho Você tromba uns moleques na perifa Moleque alemãozão Assim, você olha Não, não Pobre Pobre É igual o Vitor Olha pro Vitor Eu falo assim Só barba, não Você pode cair de um muro Não dá nada pra você Deixa um moleque Você bebe água da torneira Não dá nada Deixa um moleque de alfavíria Você bebe água de mangueira? Moleque de alfavíria Ele bebe água da... Ele morre, velho Ele morre Ele morre Ele tem um ataque Olha o Guilherme O Guilherme O Guilherme falou assim Caique O Guilherme falou Caique é amarelo Você é pobre Você é cor de sujeira Você é sujeira? Não, se o cara fala Pode colocar parda Tem papelão? Não, mas olha o mano Eu fico feliz Eu fico feliz mesmo Eu fico feliz Eu não consigo ver um boy Falando que é... Aí ele fala Não, eu sou pobre Não tenho também Mas quando ele fala assim Ele não tem traços Pai, eu conheço o cara Mas ele tem o pai Ele tem o pai Ou o pai Ou a mãe É negro Eu não sei porque ele citou O avô e a avó Nada de negro Tá faltando de falar Por que ele citou isso? Não sei Mas tipo assim Ele falou que tem o pai negro E a mãe branca Ou a mãe branca E o pai negro Não sei, um dos dois Mas tipo assim Ele puxou o lado Mas claro, que nem você Você puxou o lado da sua mãe Tá ligado? Mas eu acho da hora Se você chega em mim e diz assim Pô pai, eu sou o maior negãozão Eu falava Não, não é filho Você é pobre Você é a cor da sujeira Sabe quando Sabe quando a gente passa o dia na rua E volta pra casa? Essa cor Que você é Tá ligado? Mas negro você não é Mas tipo assim Eu ficaria feliz de você falar assim pra mim Eu odeia dar risada pra carai Da sua cara Mas tipo Eu não ia falar pra você toda hora Não, não, carai Não, não sei o que Porque eu dou o exemplo do miojo, mano O miojo era um parça meu Que ele era branquelaço Branquelaço mesmo Do tipo alemão Tá ligado? Tipo gringo Mas ele era, mano Ele era mais negão Do que muito negão Que eu conheci, velho Ele nasceu no corpo errado Ele é o trans É o trans Ele é o trans, tá ligado?